Você cria azulão ou conhece alguém que cria azulão? Então não pule esse vídeo. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando algumas dicas de como acabar de vez com o problema do seu azulão que fica entorpetando, levantando chapéu, arrupeando e mais, eu vou te dar as dicas que você nunca deve cometer para o seu azulão não ficar desse jeito. Levantando chapéu, levantando topete, enfim, ficando covarde. Então fica até o final desse vídeo, não pula porque todas as informações que você vai precisar ou para deixar o seu azulão bom novamente ou para nunca acontecer com o seu, estão nesse vídeo. Então não pula. Um dos motivos pelos quais o azulão pode levantar o chapéu é quando seu criador não conhece os limites do pássaro azulão. Pois é, é importante que todo criador saiba reconhecer os limites do seu animal para não sobrecarregá-lo durante as disputas de canto com outros pássaros. Em algumas ocasiões pode haver um pássaro geneticamente superior que cante mais do que o seu. Se você não conhecer os limites do seu azulão ele pode acabar entopetando, pessoal. Você tem que conhecer o limite do seu azulão e tem que tomar muito cuidado já que o azulão ele é um pássaro que acaba traumatizando muito rápido. Então vou contar uma breve história aqui para vocês que o azulão acaba pegando trauma bastante rápido. Meu primo tinha um azulão muito bom, bom mesmo. Ele levava para o mato, cantava muito, cantava muito dentro de casa e certa vez ele baixou um canto de azulão na internet colocou perto, né? Colocou o canto para reproduzir do celular o outro azulão ouviu e não deu outro. Começou a piar, pessoal. O azulão era bom, era top mesmo. Só que aí o canto do outro azulão era tão bom ele ficou com medo, né? Ele começou a piar, ficou... Vocês conhecem aí como é que eles ficam e acabou levantando topete. Então a partir daquele dia passou a cantar baixo então o azulão era uma ave bem traumatizada, né? Traumatiza bem rápido. Então vocês têm que ter noção e conhecer os limites do seu próprio azulão, tá? Outro motivo que leva o azulão a ficar entorpetado é quando o seu dono acaba esfregando a fêmea na cara do azulão durante o período de muda de pena, pessoal. Isso aí pode fazer com que ele fique entorpetado. Por isso é importante que o criador saiba manejar a fêmea para evitar que isso aconteça, certo? Então você esfregar a fêmea na cara do azulão durante a muda de pena isso pode deixar o seu azulão entorpetando, certo? Então para resolver o problema do azulão que está aí chapelando, entorpetando está arrepiando aí o topete é necessário seguir algumas dicas. Em primeiro lugar, se o motivo do topete do azulão for por conta de outro macho que está cantando ali perto ou ele viu outro macho então o que você tem que fazer você vai levar ele para outro local outro local onde ele fique sozinho. Outra dica é se você tem dois se você tem dois azulões aí dentro de casa e um está vendo o outro e um está com medo do outro então você tem que afastar, pessoal. Não deixe eles terem contato ali nem ver o outro, nem ouvir o cantado do outro enquanto ele estiver nesse período aí porque a tendência é piorar a tendência é piorar. É importante também que ele tenha uma gaiola bem grande é importante que ele tenha um voador bem grande aí de preferência de pelo menos um metro aí ele vai poder se exercitar e vai retomar a forma física porque ele vai ficar voando ali de um metro ali mais ou menos, um voador ele vai conseguir retomar a forma física e vai esquecendo o que passou vai destraumatizando. A alimentação também é muito importante para a recuperação do azulão quando ele está entopetado, pessoal quando ele está nessa fase aí de entopetamento que ele está arrupiando ali o topete é recomendado que o criador forneça uma mistura de sementes que contenha fervite na composição e que seja de qualidade, tá? não vai economizar não porque o azulão já está numa situação crítica então você vai fornecer uma mistura de sementes que contenha fervite alimentos naturais como milho verde e sementes de pimentão também podem ser oferecidos duas vezes por semana e um outro alimento também de extrema importância é o tenebrio vivo muitas pessoas aí conhecem o tenebrio de preferência de o tenebrio vivo, tá bom? que pode ser dado diretamente no bico do seu azulão concluindo aqui se você for o criador de azulão está enfrentando o problema do chapéu levantando ou entopetado é importante que você conheça os limites do seu pássaro e também que saiba manejar a fêmea corretamente além disso, é fundamental que você forneça uma alimentação de qualidade e um espaço adequado para o exercício físico do animal como eu disse, se você tiver aí um viveiro uma gaiola bem grande é importante que você faça isso, né? para ele acabar se exercitando mais e acabar destraumatizando e importante, não coloque não coloque ele perto de outro macho de outro macho seja pardo ou azul porque aí vai piorar ainda mais, pessoal vai piorar ainda mais a situação do seu pássaro ele vai começar a piar ele vai começar a rupiar todo o topete ainda mais e vai ficar fazendo isso até ver as pessoas o trauma vai ser tanto, né? então, dê também esses alimentos que eu acabo lhe falando pode ser milho verde semente de pimentão duas vezes por semana isso vai fazer o seu azulão voltar ao que era como eu disse, evite ficar colocando o canto aí de outro azulão se você ver que o seu azulão ele tem um limite ali, tá? se você perceber que ele tem um limite ali ele está começando você já tira logo não deixa porque o outro canto ali do azulão ele pode passar a impressão que o outro passa ali está ali perto que o outro é mais valente que o outro é mais bravo que ele e ele acabar entorpetando, né? acabar piando ali, entorpetando e aí você vai perder o seu azulão então, muito importante com isso porque, como eu disse pra vocês meu primo perdeu um azulão bom fazendo isso ele usou um canto de azulão perto do azulão dele e aí, da noite pro dia o azulão que cantava alto cantava pra caramba cantava até de noite passou a não cantar mais a entorpetar até vendo pessoas, pessoal então, essas foram as dicas pra vocês se você for inscrito no canal mas não tem o sininho ativo ative o sininho das notificações e deixa um like aqui no vídeo se você souber de alguma dica também que ajuda ao azulão voltar ao que era deixa aqui nos comentários isso vai ajudar muito outras pessoas que estão passando por esse problema